Fábio Gondim Palazzo. Qual é a tua profissão, Fábio? Eu sou engenheiro naval. Qual a tua relação engenheiro, uma atividade bem prosaica, técnica, que saiu no carnaval? Olha, isso aí é porque eu fui educado desde pequeno, com negócio de festa e tal, muito antes de eu pensar em ser engenheiro, né? Então, o carnavalesco foi formado antes do engenheiro. Então, mas não tem contradição, né? Como é que é a tua história no carnaval? Começa pequeno. Minha mãe fantasiava a minha e minha irmã desde pequeno. Eu tenho retratos lá em casa, me fantasiai desde 3, 4 anos de idade, de levar pra baile de carnaval, ir pra cima e pra baixo. Aquele negócio de todo ano fazer uma fantasia diferente, junto com os primos e tal. Esse negócio foi sempre... o carnaval foi sempre presente. Ali, na adolescência, uma vez ou outra, eu fiz um acampamento, fui, não sei o que, mas a maioria das vezes, sempre, sempre, carnaval brincando. E o bloco? Como é que o bloco entrou na tua vida? Bom, eu, ali pela famosa roda de samba do Mandrake, eu conheci a Ari, que eu sabia que era de simpatia, a gente tocando junto o violão e tal, e aí nos afeiçoamos muito. E no primeiro carnaval, depois da gente se conhecer e ter intimidade, eu me oferecia. Eu disse, poxa, o bloco nenhum sai aí com violão e tal, vamos botar um violão no carro de simpatia. E aí ele perguntou, você toca? Eu disse, claro que sim. E aí, botei o pé, não saí mais. Há quantos anos? Aí isso foi em 92. O primeiro carnaval foi em 92, tocando. Agora, desfilando no simpatia desde o início. Você foi fundador? Não, mas eu sou amigo de vários fundadores, que são, alguns são contemporâneos meus de faculdade, são vários engenheiros, né? Você participou do movimento de formação do bloco? Sim, a gente sabia que estava acontecendo e achou legal, que era bom, mas naquela hora eu não estava ligado nesse negócio de fazer, fundar um bloco ou participar de um bloco. Mas depois eu vi que era bom, que era uma boa e cheguei junto. E qual a importância do simpatia na sua vida hoje? Olha, o simpatia na minha vida é muito, muito presente. Eu tenho essa coisa de participar da organização, e a gente pensa no simpatia, a gente entra em loja, tal, vê coisa amarela de lá e vai lá, compra. Em casa tem um monte de coisa, enfeitezinho e tal, roupa. É sempre assim, eu tenho um carinho, um xodol muito grande, né? Porque foi um grupo que me acolheu, e que desde cedo eu comecei a participar com voz ativa, o pessoal da organização é fantástico, né? Agora, modéstia à parte, eu faço parte desse pessoal fantástico também, né? Qual é a maior paixão, Vasco ou simpatia? Eu não sou Vasco, é simpatia, Flamengo e Mangueira. Ah, bom, eu pensei que tu fosse vascaíno. Vasco é no bloco de segunda. Bloco de Zé Roberto, que é atrás da câmera. Aí tem que ficar calado, não pode dizer nada. Ah, me diga, você autoriza a gente a usar o documentário, a tua imagem, um documentário sobre os blocos, pra internet, TV, essas coisas? Sem problema, sem problema nenhum. Obrigado, não. Nada. Pensei que tu fosse vascaíno, uma vez eu tava na festa lá e você ganhou. Ah, mas aquilo era uma fantasia conceitual. Ah, tu saiu fantasiado de vascaíno. De palhaço, de palhaço. Eu tava com peruca e nariz de palhaço e camisa do Vasco. E ficou em segundo, todo mundo... Claro, com certeza eu ganhei segundo lugar no concurso de fantasia. Mas já vestiu a camisa do Vasco, então, lá? Era uma fantasia. Achei que fiquei em segundo. Não, fiquei em segundo, fiquei em segundo. Achei que tu era vascaíno.